Conta uma coisa aqui pra nós, já que a gente tá aqui no bar, cês tão gostando? Não me cobre um grande amor agora não Deixa eu me acostumar com seus abraços Venho vindo de um amor mal resolvido E o meu coração sofrido Tá passando maus pedaços Gosto muito de você e você sabe Se não fosse assim não estaria aqui Eu te peço não insista Mas não quero que desista Vai chegar a hora, vou me decidir Eu quero te amar Eu vou me entregar Vai chegar a hora Eu sinto que vou Te dar muito amor Mas não é agora Eu quero te amar Eu sinto no ar Que o amor acontece Espera com calma Que eu busco na alma O amor que merece Gosto muito de você e você sabe Se não fosse assim não estaria aqui Eu te peço no ar Eu te peço não insista Mas não quero que desista Vai chegar a hora, vou me decidir Eu quero te amar Eu vou me entregar Vai chegar a hora Eu sinto que vou Te dar muito amor Mas não é agora Eu quero te amar Eu sinto no ar Que o amor acontece Espera com calma Que eu busco na alma O amor que merece Espera com calma Que eu busco na alma O amor que merece Eu quero te amar Obrigado, gente